Olha, coloquei essa sainha, ela é de estrax, com a servetinha branca, linda, né? Brilha, bem curtinha, ó, a vozinha, a sainha 36, cadê a etiqueta? Tá sem etiqueta, depois eu boto aqui pra vocês, tá lindo, né? Coloquei agora uma preta, gente, deixa eu botar aqui mais pra lá pra vocês verem Ela brilha muito, olha isso, também com aplicação, esse brilhozinho é em preto, olha como brilha, vocês estão reparando? Com essa revetinha branca, a mesma, bem curtinha também, essa aqui tá com etiqueta, hein? Ó, também 36, 129, lembrando que vocês têm meu código de consultora CAFÉAMORLOOK que vai dar desconto no site web O app tá com 12% se você usar junto com o presente no app, apenas no aplicativo, usa meu código CAFÉAMORLOOK e o cupom Coloquei agora uma saia cargo, olha que linda, ela é bege, bem Vanilla Girl Bolsinho, linda demais Gostaram? Tem verde e tem preto, eu vou experimentar ambas Ah, deixa eu mostrar aqui Coloquei agora o mesmo modelinho em preta, que linda, a saia cargo também, ó, com bolsinha na lateral É assim preta Agora eu vou colocar verde pra vocês verem Eita, aqui tá tendo gelado Ó, 36, 139 Ó, agora verde, que linda essa verde Cargo, mesmo modelo da bege da preta Só que essa verde e eu tô apaixonada pela verde Mesmo valor, ó 36 também, experimentei o mesmo tamanho, gostaram Tá linda Linda, gente, com a regatinha Ó, coloquei agora calça cargo, bege essa Linda, diamante Sério Lookinho também, bem Vanilla Girl, bege branco Gostaram da calça? É linda, eu amei Tem ela em verde, vou experimentar também Aqui a etiqueta Tamanho 36, tá 119 Agora a calça cargo, mesmo modelinho, verde Linda também, gente Tamanho 36 Agora eu vou experimentar as resmides Essa daqui é a basiquinha Jeans Com fenda frontal, que tá super tendência Olha que linda Vou experimentar em outras cores também Pra vocês verem Tem preta e beige Ai Essa é 36 E vamos ver Olha esse conjuntinho bicolor, gente De saia A saia tem uma funda atrás Olha aquele bicho de costitão E a jaqueta também é bicolor Olha que lindo, amei Sério, amei muito esse conjuntinho Saia Cadê ele? Ai, tá aqui atrás da Da jaqueta Quando eu tirar, eu mostro Agora saia a midi preta Com fenda frontal Igual a jeans Só que essa é preta Linda, né? Linda preta também Amei Agora saia a midi cargo Beige E ela tem uma fenda Atrás Ó Linda Super tendência Bem vanilla blue Linda demais E aí, qual cor que vocês mais curtiram? Tem a verde ainda Vou colocar Por fim, a cargo verde, gente É a mesma modelinha da bege Só que o verde também tem a fenda lá atrás Olha que linda Demais Lembrando que vocês têm meu código Café Amor Look E o cupom presente no app Pra usar no aplicativo E ganhar 12% off Entre remarcados E está sem valor mínimo Quer mais molezinha? Então aproveitem E aí, vocês têm que ver E aí, vocês têm que ver Obrigado.